Senhoras e senhores, o futuro chegou. Lembra quando o primeiro iPhone foi lançado lá em 2007? De lá pra cá tivemos melhorias como tela maior, câmeras cada vez mais profissionais, leitor de digital, reconhecimento facial, mas nada como agora. Nenhuma evolução é tão marcante quanto esse celular aqui do Rio de hoje, o Galaxy Z Fold 2 da Samsung. É o maior avanço em anos em smartphones. Isso porque ele tem uma tela interna que se abre e faz o celular virar um tablet enorme. Isso não é só a fílula não, é bem bacana e pela primeira vez você vai ouvir da minha boca eu dizer que este aqui é o melhor celular do momento. Primeira vez, hein? Claro que esse brinquedinho aqui tem um preço que pesa no bolso e ainda há espaço pra melhorar. Saiba agora tudinho no review do Galaxy Z Fold 2. O Galaxy Z Fold 2 é a evolução do Galaxy Fold que chegou aqui no Brasil no começo desse ano. Eu testei o Fold original, achei bem revolucionário e tudo mais, mas tinham vários defeitos, várias bizarrices, parecia mais um protótipo. O Fold 2 corrige tudo isso aí praticamente. A começar por essa tela exterior aqui do smartphone, que na versão anterior era bem bizarra, com muitas bordas em cima e embaixo, e era bem estranha de usar. Agora é uma tela comum de smartphone, normal. Ela tem 6,2 polegadas e a única diferença assim pra celulares, digamos, normais, é que ela é bem estreita. Mas eu particularmente gostei bastante do fato dela ser estreita, porque ajuda bastante na pegada. Fica mais fácil manusear o celular, usar só com uma das mãos, eu achei bem bacana. E geralmente eu reclamo disso em celulares maiores. Então isso aqui, ó, resolveu. Já ao abrir o celular é que a mágica começa com esse display aqui interno, que agora foi pra 7,6 polegadas. Essa tela dobrável é fantástico. E eu vou reforçar porque acho que muita gente ainda não entendeu o que é essa tecnologia. Essa tela interna aqui é realmente uma tela com vidro, ou a moeda dinâmica, tem todas as melhores tecnologias da Samsung em tela. É realmente uma tela, não são duas telas juntas. Ela conta com uma tecnologia chamada Ultra-Fingless, que é vidro ultra-fino, aqui na tradução pro português, que faz realmente o display poder ser dobrável. É uma tela única, o smartphone vira um tablet. É muito legal. A única diferença aqui dessa tela dobrável pra outros celulares ou pra tablets é um vinco que fica bem no meio da tela, onde a tela se dobra, assim. Eu achei bem discreto, foi bem melhorado em relação ao fold original, e pra mim, assim, eu quase não percebo ele quando tô usando, então pra mim isso não dá nada. A tela tem até a taxa de atualização de 120 Hz, que a Samsung começou a colocar agora nos últimos tops de linha, como S20, Note 20, e que deixa transições mais rápidas aqui no display. Então realmente tem todas as tecnologias de última geração, é uma tela fantástica. Eu me peguei muito fazendo uso de ler notícias, ler WhatsApp, ler o Twitter, redes sociais, mais com essa tela aqui exterior, e aí quando eu queria ver algum conteúdo com mais detalhes, ver um filme, ver uma foto, aí sim eu abri o celular pra aproveitar essa tela interna maravilhosa. Então assim, as duas telas dá pra aproveitar, elas se complementam bem. O mais bacana é que você pode começar a ver um aplicativo numa tela, por exemplo, na exterior ou na interior, e aí ao abrir ou fechar o celular, o aplicativo vai continuar do mesmo ponto na tela que você for usar agora. Isso vale pra quase todos os apps, menos pro Instagram, como eu percebi em alguns momentos, e também alguns jogos. Essa tela gigante interna ainda deixa melhor ainda fazer aquela função de multitarefa que já aparece em alguns outros celulares, como na linha Note. Dá pra dividir a tela em três aplicativos ao mesmo tempo, pra você trabalhar entre eles, e isso fica bem mais bacana porque a tela é enorme, então fica realmente útil fazer isso. A tela interna ainda tem uma função copiada do Z Flip, que também é da Samsung, de parar em qualquer ponto, fazendo o celular virar um apoio nele mesmo. Isso é bem legal, mas os aplicativos precisam trabalhar melhor nisso. Por enquanto, os aplicativos de vídeo, como Netflix, streamings em geral, só o YouTube ainda tem uma função que consegue dividir a tela em dois ao fazer isso. Então, é útil, mas nem tanto ainda. O design nas duas telas conta apenas com um furo centralizado, no caso, aqui à direita, e aqui nessa tela, aqui no centro, pra câmera frontal. Não incomoda, não. Achei tranquilamente esse furo, já tô acostumado com isso. Quando fechado, o celular é um pouquinho mais gordinho, dá pra perceber que é como se fossem dois celulares colados um no outro. Isso não me atrapalhou muito, não. Até gostei disso, porque eu acho que ajuda na pegada. Se fosse mais fino, talvez não fosse tão boa a pegada dele. O Z Fold 2 também é só um pouco mais pesado que os celulares da atualidade. Assim, quando você tá deitado na cama usando ele assim, pode pesar a mão e pode cansar, naturalmente, né? Vamos lembrar, é um celular e é um tablet. Mas, no dia a dia, não me incomodou muito, não. No design, ele ainda repete a elegância do Note 20. É bem igual, ó. Aqui atrás, essa cor bronze nova, que eu achei bem bonitona. Lentes grandes aqui, pra câmera traseira, bem grandes as lentes. E também a protuberância aqui, que é bem relevante aqui nessa moldura pra câmera. E que se você coloca numa mesa, pode dar uma sambada. Isso já não é tão legal. Por falar nas câmeras, ele também tem um conjunto bem interessante. São três câmeras traseiras. Uma principal, uma grande-angular e uma teleobjetiva, que serve pra dar um zoom e também pra focar melhor objetos, dar desfoque de fundo. São três lentes, como também o Note 20. As câmeras têm megapixels menores que lançamentos recentes da Samsung, como o S20 e o Note 20. Mas eu testei elas aqui sob diferentes iluminações, sob diferentes ângulos. E achei bem bacana. Um trabalho muito bom. Achei no mesmo nível, praticamente, nos tops de linha. Riqueza de detalhes, um ótimo contraste. No geral, o trabalho foi ótimo. Excelente. O modo noturno e o desfoque de fundo vão muito bem. No mesmo nível, praticamente, de outros celulares tops de linhas da atualidade. O que ele perde um pouco é no zoom. O S20 tem um zoom de 100x, o Note 20 de 50x e esse aqui é de 10x. Eu não sou tanto de ficada no zoom, então pra mim não afetou muito. Mas se você é uma pessoa que gosta de dar zoom, de que valoriza essa funcionalidade no celular, pode fazer falta. O mais legal do Z Fold 2 são as diferentes maneiras que ele muda o uso do smartphone. Por exemplo, dá pra fazer a câmera traseira virar uma câmera frontal. Como assim? Vou te explicar. É só eu clicar num botãozinho aqui na câmera, no aplicativo da câmera, e aí, ó, aqui na tela externa começa a aparecer o que a câmera traseira tá registrando. Então, praticamente, vira uma câmera frontal. É uma ideia bem genial e diferente e útil. Isso pode transformar a câmera traseira numa câmera de selfie, que você pode ver ao mesmo tempo que tá registrando com essa câmera que é melhor. Mas também é muito útil pensando aqui numa viagem. Vai que você tá sozinho ou tá em um casal e pede pra alguém tirar uma foto de você. Aí você pode ver ao mesmo tempo como a pessoa tá tirando a foto. Então você não vai ser surpreendido por aquela pessoa que tinha uma foto nada a ver, tudo errado, o ângulo. Então você pode ir orientando a pessoa a tirar uma foto melhor. Isso é bem útil, sim. O celular ainda tem duas câmeras frontais. Como assim? É, uma na tela interna e uma na tela externa. Essa que você tá vendo aqui é da tela externa. Eu gostei bastante do resultado. São bem boas as câmeras frontais também, ó. Com bastante diferença de detalhes. Dá pra pegar bastante mais falhas no meu rosto aqui, né? Achei bem boas as câmeras. Só um problema é que o celular é um pouco mais pesado, tem um design diferente, então pesa um pouco a mão na hora de tirar a foto ou gravar um vídeo igual tá pesando agora. Então tem esse probleminha. É o único problema da usabilidade dele, né? Porque também não dá pra fazer o diferente. O iPad 2 também não decepciona. Ele tem um processador top de linha, o mais recente no mercado e eu não tive nenhum problema com travamentos, com lentidão, tudo funcionou bem rápido e o celular pouco esquentou também. Isso foi bem bacana. Já a bateria, eu sinto que podia ser um pouquinho melhor. Aqui no meu uso diário, ela tá aguentando cerca de um dia com um pouco de sobra pro dia seguinte, mas não muito. Tem dia que eu tive que carregar durante a noite mesmo, senão no dia seguinte teria descarregado totalmente. Pra mim, tem dois motivos principais pra esse consumo maior da bateria. Um deles é a taxa de atualização de 120 Hz que eu comentei, que já se mostrou que gasta mais bateria também no S20, no Note 20 e mesmo com as aplicações da Samsung continua gastando um pouco mais de bateria. O outro motivo é que com o Fold você acaba usando mais o celular. É um smartphone que vira tablet então você é mais incentivado a usar o conteúdo dele. É um celular que faz você gastar mais bateria mesmo porque você tá usando mais o celular. É uma coisa bem diferente. Um ponto crucial em que o Z Fold 2 vai mal é que ele não tem nenhuma resistência IP contra água ou poeira. isso é praticamente inadmissível pra um celular que custa o preço dele. Devia ter isso, a Samsung devia ter se esforçado mais pra conseguir isso e basicamente isso significa que você pode ter mais problemas ao cair água ou ter detritos, poeira, areia aqui no celular. Isso é bem preocupante pra um celular desse preço. Esse é o pior ponto do Z Fold 2 disparado. Dito tudo isso, vale a pena comprar o Galaxy Z Fold 2? Cara, assim, não tenho muito como incentivar a compra de um celular que custa esse preço no momento atual da economia, de pandemia, realmente não tem como incentivar a compra de um celular por esse preço, não dá pra indicar. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo enxergar um custo-benefício dele tão grave e tão ruim mesmo custando tudo isso. Assim, para pra pensar que quando você vai comprar o Z Fold 2 você está levando pra casa um celular, um smartphone e um tablet, nem que seja um mini tablet, ambos top de linha. Se for fazer as contas de quanto gastaria vai ser praticamente isso, então o custo-benefício realmente é pra dois produtos. Como eu disse e repito de novo porque é uma raridade eu falar isso, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso, é o melhor smartphone da atualidade, é o melhor smartphone em anos e o maior avanço em celulares desde que o iPhone foi lançado praticamente. Esse celular é tão avançado que sequer tem muitos concorrentes. Ano passado eu tinha o Mate X da Huawei, mas a empresa foi minha que deixou isso de lado esse ano, tem outras coisas mais pra se preocupar no momento, né? E, além disso, tem o Moto Razr da Motorola, mas que é um estilo diferente de celular dobrável, é mais concorrente do Z Flip. Então, assim, a Samsung é praticamente única por enquanto nesse mercado que é um mercado que dizem que é do futuro, né? Uma tecnologia do futuro que as empresas estão tentando impulsionar. Pra essa tecnologia do futuro virar uma tecnologia do presente, ela precisa passar por algumas etapas. Já vimos que ela funciona, pronto, primeira etapa aqui concluída com louvor. Agora, precisa começar a ficar mais acessível, mantendo a mesma qualidade pra que no futuro mais pessoas possam ter e as empresas comecem a ser mais impulsionadas a fazer celulares desse tipo. Vamos aguardar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí